Oi, oi, gente! Tudo joinha com vocês? Como é que vocês estão? Bora aqui ver comigo a aberturinha de sacola da Abelha Rainha, campanha 2. Esse é meu último pedido na campanha 2. O próximo pedido que irei passar será na campanha 3, mas na Abelha Rainha é assim, gente. É muito fácil passar vários pedidos numa mesma campanha, porque, gente, uma revista dura três meses, né? As campanhas são longas, então os clientes sempre estão ali pedindo um ou outro produtinho. É muito fácil também unir o mínimo em produtos, né, pra passar o pedido. Aqui na Vitória Distribuidora, que é a distribuidora que eu revendo a Abelha Rainha e outras marcas, aqui o mínimo é 100 reais e dá pra misturar aí vários produtos de várias marcas. E tem muitos brindes, gente, além de todos esses benefícios, né, revista gratuita, que é um diferencial aqui pela Vitória Distribuidora, tem muitos brindes. Brinde por venda, brinde por indicação. Aqui, ó, tem muitos brindes que eu ganhei da Vitória Distribuidora. Eu vou mostrar pra vocês, eu acho que deu um total aí de 230 reais só de brinde, gente. Qual marca faz isso pra você atualmente? Eu acho muito difícil. Pode ter? Pode, mas eu acho muito difícil. Ainda não vi. Você que ainda não revende a Abelha Rainha pela Vitória Distribuidora, gente, de boa, tá perdendo tempo, tempo e lucro. Tá perdendo dinheiro, tá valendo muito, muito a pena. Tem todas as informações na descrição desse vídeo, pra você que quiser revender a Abelha Rainha pela Vitória Distribuidora e ter acesso a todos esses brindes também, né, porque o brinde você escolhe, tá, gente? Todos os brindes que tá aqui nesse pedido eu escolhi, né, escolhi pensando no Dia dos Pais. Eu vou mostrar pra vocês. Tem muitos produtos aqui masculinos. Ó, ganhei esse daqui, gente. Shampoo forte, anti-queda. 250ml, gente, grandão. É um shampoo masculino. Anti-queda. Eu pedi dois dele. Ó, dois shampoos fortes, anti-queda. Pedi três, gente. Ó, ganhei três também, ó. Três desse daqui, que é o... Como é que fala esse daqui, gente? É um sabonete em gel para barba. Vou abrir aqui pra mostrar melhor pra vocês. Todos os produtos eu tiro esse saquinho, gente, porque fica melhor pra cliente ver, pra montar kit e tudo mais, né? Olha que lindão. É um sabonete em gel para barba. Facilita o barbear e protege a pele. 120 gramas. Pedi três. Vou montar kit. Vou oferecer sozinho também. Tava precisando, gente, de uns produtinhos aqui masculinos. Olha o que eu pedi também, gente, pra testar e contar pra vocês aqui no canal. O serum preenchedor de rugas triplo e alurônico da linha Renovil, gente. Ele é lançamento. E é claro que eu pedi pra testar com vocês aqui no canal, né? Vou testar e conto aqui em breve no canal pra vocês. Ganhei também, gente, esse pó compacto aqui, lançamento da Shiny Colors, no meu tom. Eu não me lembro qual que era o tom que eu pedi, mas vamos ver aqui agora, gente. É o Beige Médio, ó. Código 2736, se eu não me engano. Ó, ganhei dois. Um eu vou vender e outro eu vou usar, contar pra vocês aqui no canal, tá? Adorei a embalagem, lindinha. Ganhei também, gente, esse shampoo aqui, ó, acelera crescimento pra todos os tipos de cabelo. Ação anti-queda, estimula o crescimento, fortalece a fibra capilar, fios saudáveis e resistentes. Tem 300ml. É para meu uso esse daqui. Gente, eu abusei aqui no shampoo. Pedi alguns da Odorata também, mas os da Odorata eu comprei. Só que aquele ali eu ganhei, tá, gente? Ganhei também, ó, Shiny Colors, lançamento. É um primer selfie com ácido e alurônico, proteção de luz azul também, gente. Eu vou testar e contar pra vocês aqui qual que é desse primer. Deixa eu ver se foi só isso que eu ganhei, gente. Eu acho que foi. Eu acho que o restante aqui é pedido de cliente e alguns eu comprei. mas se eu achar mais alguma coisa, eu mostro pra vocês. O que eu ganhei, eu acho que foi só isso. Vou abrir aqui, porque esse aqui eu abro mesmo, tá, gente? Eu abro os produtos, mas esse aqui é do meu uso. Mas eu abri pra mostrar pra vocês. Gente, da Odorata, olha que lindo esse shampoo, Alecrim e Jaborandi. Vamos ver se tá cheiroso? Vou abrir aqui. Pena que vocês não podem sentir daí, mas eu vou sentir e contar pra vocês. Pera aí. Ai, gente. Muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Na Vitória Distribuidora, gente, a gente pode incluir produtos da Abelha Rainha, da Odorata, da Lúces, da Emporio Saúde Natural e tem algumas outras marcas também. Então é bem vantajoso, né? No valor mínimo de 100 reais, você já pode passar pedido e incluir vários produtos de várias marcas. Isso que é maravilhoso. Então pedi pra testar aqui da linha Odorata, linha toda natural, shampoo, Alecrim e Jaborandi. Achei linda a embalagem, gente. Olha que lindo. Adorei. Achei bem bonitão. Vou testar e vou contar pra vocês aí. Peguei vários produtinhos de cabelo, gente. Peguei esse daqui também. Eu acho que esse aqui, gente, eu peguei por engano. Eu não ia pegar condicionador, não. Só ia pegar shampoo. Mas tudo bem, né? Já peguei. Vou testar também. Esse aqui é um condicionador de argã e tucumã da linha Toda Natural. Vou sentir também. Gente, a tampinha é a coisa mais fofa. Olha isso, que luxo. Muito bonita a embalagem. Gente do céu. Que cheiroso. Nossa, que condicionador cheiroso. Muito cheiroso, gente. Muito cheiroso. Vocês não imaginam o cheiro disso daqui. Se esse cheiro ficar no cabelo, Jesus, vai ser um arraso. Eu vou testar. Eu não queria, hein, o condicionador. Acho que pedi errado. Mas adorei. Mas adorei. Muito, muito cheiroso. Mais do que o outro shampoo lá que eu mostrei pra vocês. Muito cheiroso. Muito, muito. Adorei, gente. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Acho que tem mais um aqui que eu pedi também. Vamos ver esse daqui. Vai fazer barulho aí, tá, gente? Ó, pedi esse daqui de argã e tucumã. Gente, se o cheiro for igual ao outro... Gente, é igual. O cheiro é muito bom. Muito bom. Maravilhoso. Sabe aquele cheirinho que relaxa quando você vai tomar banho? Aquele cheirinho gostoso de limpeza fresquinho? Nossa, muito bom. Achei lindos. Lindos. E bem cheiroso esse daqui. É o primeiro que eu vou testar pra contar pra vocês, gente. Se o cheiro fica no cabelo. Lançamento da Aldorata. Minha mãe pediu esse daqui, gente. Mas eu vou testar junto com ela pra contar pra vocês. Da linha Sinta-se Bem. É o hidratante firmador com Q10 com enzima mais colágeno pra todos os tipos de pele. Melhora a elasticidade. Previne a flacidez. pele visivelmente mais firme. Ele tem 340 ml. É bem grandão, gente. Bem grandão. Super compensou aí. Espero que minha mãe goste. Pedido de cliente. Minha cliente pediu duas máscaras dessa, ó. alonga e define da abelha rainha. Elas vieram uma escrito em preto, pretinho, e outra escrito em branco. Mas a embalagem é igualzinho, ó. Pedido de cliente as duas. o que mais? Tem mais coisa aqui, gente. Minha cliente também pediu um batom da Shine Colors. Não sei que cor que é essa, gente. Acho que não tá escrito aqui. Batom Magic. Shine Colors. Acho que é esse. Minha cliente também pediu, gente, Lubrificante Íntimo à base de água. Olha que danada, gente. Da linha Secret Sexy. Tem 60 gramas. Depois eu vou perguntar pra ela se é bom. Gente, ó. Pedi esse daqui também da Odorata. São mini sabonetes. Gente, que embalagem linda. Eu tinha adorado a embalagem do perfume. Aí eu pedi os mini sabonetes pra testar, gente. uma embalagem bem linda. Eu vou abrir porque são mini sabonetes. Eu vou fazer kit e testar um também. Vou ver como que é aqui dentro. Não sei. De repente eu monte com a caixinha mesmo kits, né? Mas não sei. Tô pensando ainda. Vamos ver como que é dentro. Ah, é piquititito, gente. É bem pequeno. O Odorata veio faltando aqui. Esse veio direitinho. Ó que lindo, gente. Mas é bem pequenininho, tá? Acho que não dá pra montar kit, não. Deixa eu já abrir pra sentir pra ver se é bom o bagulho aqui. Peraí. Vai fazer barulho de novo, gente. Ó, gente. É bem piquititico. Abri um aqui pra vocês verem. É bem pequenininho mesmo, ó. Abri menos que a palma da mão. Bem pequenininho. Deixa eu ver o cheiro. É bem gostosinho o cheiro. Só que tá bem suave, sabe? Aqueles sabonetes quase sem cheiro nenhum. Achei que fosse mais cheirosinho. Será que perfume é, gente? Pegar uma amostra pra ver. Porque pelo sabonete não deu pra ter noção, não. Tá bem suave. Vou ver o que eu faço aqui com esses mini sabonetes. Acho que vou ficar pra mim. Vieram revistas, gente. Ó, da Lúces. Vou mostrar pra vocês aqui no canal. É uma revistinha aqui com vários cosméticos também. Produtinhos naturais, tônico, loção escurecedora. Vários produtinhos. Mas vou fazer um vídeo só da revistinha pra vocês, tá bom? Veio várias revistinhas da Abelha Rainha. E veio, gente, revistinha nova da Odorata. Tô super curiosa. Gente, depois daquele shampoo lá que eu senti o cheiro. Nossa, tô bem mais curiosa nos outros produtos. Eu vou fazer vídeo da revistinha pra vocês, tá? Mostrando as novidades da Odorata do ciclo de julho, agosto e setembro. Então, aguardem aí no canal. Mas antes, gente, quero mostrar algo que eu peguei aqui da Odorata pra contar pra vocês. Olha só. São, se eu não me engano, são todos os batons da Odorata. Todos os batons em amostra. Então, eu vou fazer um videozinho falando a respeito desses batons. Vem na caixinha. Cada caixinha vem uma coleção diferente de amostrinhas de batom. maravilhoso, gente. Eu vou testar aí esses batons. Vou contar pra vocês de alguma forma aí sobre eles da linha Minha Make. Amostra de batom Odorata. Gente, achei muito chique como veio aqui na caixinha. Muito bonitinho. Vou testar e vou contar pra vocês aqui no canal. Isso aqui é tudo batom, ó. Tudo batom da linha Viva Luxo. Ó, da linha Minha Make. Viva Luxo. Minha Make. E Viva Luxo. Todos os batonzinhos da Odorata. Vou testar. Esses aqui eu comprei, tá, gente? Pra mostrar pra vocês os produtinhos da Odorata que eu também tô conhecendo. Quero que vocês conheçam também. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo da minha aberturinha. Que a Revender Abelha Rainha pela Vitória Distribuidora tem todas as informações na descrição desse vídeo. Vocês também podem me chamar lá no Insta ou chamar também a Vitória Distribuidora que também tem o WhatsApp deles aqui na descrição desse vídeo. Só não esquece de dizer que viu aqui no canal da Cris, tá? como indicante aí de vocês pra eles saberem da onde vocês estão vindo. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. do vídeo.